Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto. Vamos falar de assistência judiciária gratuita? Às vezes a gente até quer colaborar com a justiça, faz cadastro, tudo bonitinho, mas eu, a última vez que atualizei o meu cadastro no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, meu cadastro de AJG foi rejeitado. Eu fiquei bastante curioso. Vou até mostrar aqui para vocês. Recebi, ó. Prezado profissional. Sua profissão foi rejeitada e está inativa no sistema de assistência judiciária gratuita do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Segue abaixo as informações. Profissão contador, situação rejeitado, prezado, para atuar no Estado de Santa Catarina é necessário apresentar um visto que autorize o profissional a atuar em outra jurisdição. Dessa maneira, o trabalhador poderá regularizar no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Caso já possua, anexe um documento que comprove. Após, envie novamente para a validação do cadastro. Ou seja, eu, teoricamente, na AJG, o meu cadastro de contador, ele foi rejeitado. Mas, por incrível que pareça, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês numa outra tela. Eu vou entrar aqui com o meu certificado digital. Vamos ver. Deixa eu colocar, fechar, fechar aqui, colocar a minha senha. Olha só como não faz sentido isso. Então, aqui, os meus dois cadastros. Meu cadastro como administrador e como contador. Se eu entrar no meu cadastro de administrador, não recebi nenhuma nomeação, nada. Vou voltar aqui. Vou clicar na minha, digamos, no meu cadastro de contador. Olha aqui, processo com prazo em aberto. Isso aqui foi aquilo que eu falei para vocês ontem. Eu fui nomeado em um processo como contador. Não é justiça gratuita. E eu estou habilitado para prestar serviço em ações que não contam com justiça gratuita. Interessante, né? Porque se eles pedem isso para que o perito faça um serviço de AJG e não pedem para que faça um serviço pago, eu vejo que é um probleminha no sistema. Muito bem. O que eu estou fazendo? Entrei aqui, tá? Entrei aqui no site da AJG. Entrei no site do Conselho Regional de Contabilidade e pedi aqui uma comunicação do serviço profissional em outra jurisdição. Cliquei aqui, entrei. Eu já entrei com a minha senha. Será gerada uma senha temporária. Você pega essa senha temporária, entra na tela de login do CRC aqui do Paraná e solicita. Vamos ver. Eu vou fazer passo a passo aqui com vocês, tá? Então, o que eu vou pedir aqui? Vou solicitar comunicação do exercício em outro estado. Deixa eu achar aqui. Santa Catarina. Enviei. Beleza. Indique o endereço de prestação de serviço. Puxa vida. É complicado. Como que... Eu nem sei o que fazer aqui. Ou seja, você tem que indicar o endereço de prestação de serviço para daí confirmar. Eu vou... Acho que teria que fazer um outro vídeo pra vocês informando como efetuar isso. Porque eu vou prestar o serviço, mas eu vou prestar o serviço daqui do Paraná. Ou seja, o trabalho vai ser prestado para, digamos, uma pessoa lá em Santa Catarina. Na verdade, vai ser prestado pro poder judiciário daquele estado, né? Deixa até eu ver, gente. Eu acho que eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu entrar aqui. Vai ficar longo esse vídeo, mas tudo bem. Vamos lá. Tribunal de Justiça. Vamos lá. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos procurar aqui o endereço deles. Endereço. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Rua Álvaro Nilem da Silva, número 208. Vou pegar aqui, ó. Empresa. Vou colocar aqui, ó. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Olha, gente. Eu tô fazendo isso na hora. Na hora aqui. Tá? CEP. Vamos ver aqui qual que é o CEP. O CEP é 88020901. 88020901. Vamos procurar aqui, ó. Já achou aqui o número. O número é 208. 208. Sem complemento. Coloquei aqui, ó. Solicitação. Ó. Para emitir a certidão, clique em voltar e acesse o menu principal. Beleza. Vou voltar. Vou emitir a certidão aqui, ó. Ó. Emitir a certidão. Deixa eu gerar um PDF aqui. Opa. Vamos ver o que aconteceu aqui. Não. Vou salvar aqui, ó. Salvar com PDF, ó. Salvar como RP, certidão. Deixa eu colocar meu nome aqui. Pedro Neto. Gerei aqui. Joia. Gerei. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou entrar no site da JG. E deixa eu ver como que eu anexo mais, ó. Vou anexar aqui mais um documento. Deixa eu ver como que eu anexo o documento. Vou ver. Faz um tempo que tá. Ó. Novo. Opa. Não é isso que eu quero. Vou voltar aqui. Cadastro editado. Vamos. Mais uma vez aqui. Perito, contador, joia. Entrei aqui. Eu quero. O que eu quero colocar aqui, tá? Vou editar. Beleza. Vou editar aqui. Aqui eu marquei todas, todas as regiões. Vamos ver aqui. Salvar. O currículo, órgão de classe, número de registros, cidades. Deixa eu ver onde que anexa aqueles documentos. Deixa eu salvar aqui. Salvei aqui. Agora é necessário anexar os documentos digitalizados. Beleza. Ok. Os documentos, a maioria já está anexado. O que eu vou fazer aqui, ó. Novo arquivo. Documento, órgão de classe. Certo? Vou escolher o arquivo aqui, ó. Pegar isso aqui. Vou abrir. Coloquei aqui, ó. Aguardando a validação do Tribunal de Justiça de Santo Catarino. Vou salvar. Declaro que os documentos inseridos conferem o original e estou ciente que serão assinados eletronicamente. Ok. Dei o ok aqui. Enviar para validar. E agora, gente? Agora, agora eu vou esperar. Eu vou esperar e informarei vocês. Vejam, eu fiz tudo isso aqui na hora com vocês. Até que deu menos de oito minutos de vídeo. Então, gente, vejam, é interessante como tem umas comidas de mosca do Tribunal de Justiça. Puxa, se eles não aceitam, digamos, o currículo que eu coloquei lá, todos os certificados para fazer a JG, por que aceitaram para a perícia paga? Interessante, né? Cada dia eu vejo mais coisa que me surpreende. Mas vamos lá. O vídeo ficou bem longo aqui, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Você viu aqui que atualizar o cadastro, eu nem lembrava, eu entrei na hora aqui, é bem facinho. Fique tranquilo e se precisar de algum auxílio, se precisar de alguma mentoria, entre em contato comigo. Eu estou de férias, mas eu sempre estou trabalhando. Um grande abraço do Pedro Neto.